Olha só que vamos, o que vamos mostrar agora é um vídeo de um assassinato, coloca no ar, coloca no ar, coloca no ar, coloca no ar, o cara bateu no carro e ó, meu Jesus do céu, você presta atenção, era meio dia e um minuto dito e é três, olha o que aconteceu, olha o cara na moto tá correndo e o cara no carro, é, 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 olha aí, um Clio, o Renault Clio, ele joga a moto, ele projeta a moto com o carro, contra uma parede de um condomínio, a parede de um condomínio, cidadão que foi morto aí, que foi assassinado, essa é a realidade, tinha 57 anos de idade, você vai ver aqui a matéria completa dentro do Patrulha da Cidade, você vai ver a matéria agora, agora, porque causa aí tá, por causa de uma discussão no trânsito, o camarada não atropelou, ele matou, tá, um cidadão de idade, coloca no ar, vai. Tudo começou na frente deste condomínio, na rua Minas Nova, bairro Neópolis, após Cícero dos Santos, bater a moto em um carro, nada grave segundo os moradores, foi quando começou uma discussão entre ele e o motorista do carro. Após a discussão aqui na frente do condomínio, o motociclista decidiu ir embora, como percebeu que não teve tanta relevância, tanta gravidade, o carro, nem tanto prejuízo, desceu exatamente por essa rua, mas o dono do carro também decidiu acompanhá-lo. Foi atrás e quando chegou mais à frente, atropelou o motociclista, que ficou bastante machucado no meio da rua. Nesse vídeo gravado por telespectadores, é possível ver a movimentação momentos depois, Cícero no meio da rua, sendo atendido pela equipe do SAMU. Essa imagem mostra a moto destruída, um sinal de que a pessoa que atropelou Cícero já tinha a intenção de fazer o pior. Carlinhos, que é morador do bairro Neópolis, contou detalhes à nossa equipe. O que a gente viu, vou ser bem sincero, eu não tenho visto isso ainda não. Tenho 44 anos, nunca tenho visto isso não. É uma cena que machuca e pai de família, você vê mãe chorando aqui, pessoa chorou porque é uma pessoa querida, né? Infelizmente, um cidadão desse fazer isso com um pai de família, eu acho que ele tem algum problema, está com algum problema de saúde, alguma coisa, porque não tem condições de jeito nenhum. Na rua Letícia Garcia, ficaram os pedaços de peças dos veículos e também uma população chocada com a cena forte, vista por muita gente. Quando aconteceu isso, juntou mais de 100 pessoas aqui, porque ele aqui é da comunidade, é um pai de família, é um trabalhador, entendeu? No bairro Neópolis, todos falavam bem do pedreiro Cícero. Ele é uma pessoa boa, todo mundo gosta dele, ninguém tem o que dizer dele e a população ficou toda chocada com o que aconteceu. E esperamos que ache a pessoa que fez isso, porque o que a pessoa fez foi um monstro, um absurdo que não faz isso com ninguém. Após conversar com os moradores do bairro Neópolis sobre o ocorrido, a nossa equipe foi até o hospital Clóvis Sarinho, saber o estado de saúde de Cícero. E lá nos deparamos com a triste notícia que ele tinha falecido. Dona Francisca, a esposa, estava sem acreditar. É doloroso a pessoa tirar a vida de uma pessoa, pessoa tão boa. E era ou não? Era. Como ele era, uma pessoa muito bacana como você fez. Era, era. Meus filhos amavam ele. E agora, dona Ana? Não sei, só Deus, né? Deus, que fica, dá vitória, dá paz. Francisca sabe que não pode ter o esposo de volta. Um sofrimento que é inevitável pelo resto da vida. Diante do acontecido, ela pediu justiça. Eu quero justiça, porque hoje em dia a gente matar, se matar um cachorro, a gente sempre imagina uma vida, um ser humano. Eu vou ser muito sincero com vocês. Isso foi um homicídio doloso. O cara que fez isso tem que pagar na cadeia. No mínimo, aí, 12 anos de cadeia. Ah, mas o cara que matou um cara de bem. O cara de bem não fala um negócio desse, pô. O cara de bem não fala... Isso é um assassinato. As imagens mostram que é um assassinato. Aliás, hoje eu fiquei sabendo que estão em dúvida a polícia se quem vai apurar é a polícia de trânsito ou a delegacia de homicídio. É a delegacia de homicídio, rapaz. Vocês querem que a gente ensine? Vocês querem que a gente ensine a vocês? É a de homicídio. Isso não foi atropelamento. Atropelamento é quando você vai sem querer. O cara quis, pô. A batida da moto no carro, no Renault Clio de placas OCA 3250. Não teve nada. Aí o cidadão, seu Cícero, resolveu ir embora. Mas o cara não ficou satisfeito. E disse, vou matar. Vou matar. Como disse na reportagem anterior, o cidadão lá de 44 anos, disse, nunca tinha visto isso. Ele disse, rara, não houve nada na batida. Não houve nada. E houve essa discussão para acabar num homicídio doloso. Doloso quando se há a intenção de matar. Atenção, delegados da delegacia de HPP. Tem que colocar esse cara na cadeia. Tem que se colocar. Não interessa quem seja. Não interessa quem for. Ah, papinha, o primo seu lascou-se. Lascou-se. Pode ser meu irmão. Pode ser meu irmão. Se tiver errado, tem que pagar. Se tiver errado, tem que pagar. Não se faz um negócio desse. Olha aí. A gente olha. Não dá. É tão forte que ninguém tem coragem de ver a cena do seu Cícero sendo projetado para a parede do condomínio, cara. É muito forte. Você, presta atenção. Deixa eu dizer uma curiosidade, uma coisa bem interessante para você. Há três anos aqui no Patrulha da Rádio. Há dois anos. 2018. 2018. Seu Cícero esteve aqui no estúdio comigo. Procurando, tentando falar com uma irmã. Lá em Maceió, no programa do Ciqueira. Coloca, coloca no ar. Coloca no ar. Olha aqui. Seu Cícero e a filha, ele estava procurando a irmã dele, que estava em Maceió, faziam 32 anos, que não se viam. Não é isso? 32 anos. A irmã que estava procurando o seu Cícero. A irmã. Ele pediu ajuda da gente, dizendo que ela tinha passado na TV Ponta Verde, lá no programa do Ciqueira. A irmã dele lá. Disse até o endereço dele, não foi isso, Aginaldo? Até o endereço. E a gente colocou no ar. Então, fizemos um link. Ciqueira ao vivo, lá em Maceió. Memorário que nós aqui, e nós aqui com ele. E depois teve o encontro. Inclusive, alguém doou uma besta para que levasse a família para se encontrar. Não foi isso? Foi quantas pessoas? 13? 6 pessoas foram para Maceió para se encontrar. Seu Cícero é esse aqui, cara. Esteve comigo aqui. Qual foi o dia, Aginaldo? 27 de novembro de 2017. 27 de novembro de 2017, seu Cícero esteve aqui. Na época, 54 anos de idade. 54 anos de idade. Não, não estou defendendo que ele esteve aqui, não, que eu nem sabia quem é. Pode ser quem for, cara. Pode ser, podia ser quem fosse. Cara, foi assassinado, cara. Foi assassinado. Hoje pela manhã, Rogério Fernandes esteve no velório de seu Cícero. A gente acabou descobrindo que, na verdade, ele participou aqui no Patrulha da Cidade, quando eu tentava reencontrar a irmã, a família que mora em Maceió e que não se viu há 32 anos. Coloca no Havaí. O receptamento ocorre daqui a pouquinho, 4 horas, em senador Georgina Veleno. Ela era natural de Maceió, deixou 5 filhos. Uma das filhas é a Helda, que é ao meu lado, a Ana Francisca é a esposa. Todos aqui estão bastante revoltados. Helda, em primeiro lugar, nossos sentimentos. Todos nós que fazemos a TV Pantanega, é muito difícil para todos. Muito difícil. As pessoas chegam, inclusive, aqui, já em uma situação bastante debilitada. Ana Francisca, por favor, alguém pode ajudá-la aqui com água, alguma coisa? Ana Francisca, é muito difícil, né? É difícil. O sentimento de todos nós. Obrigada. É muito difícil, mas Deus é maior, Deus sabe todas as coisas. Só quero que ele comece justiça, porque ele não merecia passar por isso, não merecia. Ele era uma pessoa boa, prestativa para todo mundo, sempre foi ótimo. Todo mundo, de Natal, gosta dele. Todo mundo, ninguém, não tinha rancor com ninguém, não tinha. Ele era uma pessoa especial mesmo, para todo mundo, aqui em Natal. O Cícero deixou 5 filhos. Tem um fato que chama a atenção, a gente não sabia. Ele veio tomar comissão, a gente sabia, mas não lembrava. Há aproximadamente dois anos, a TV Ponta Negra fez com que o Cícero reencontrasse a família de Maceió. Aqui a gente montou um link, aqui um link em Maceió, com o Siqueira. A gente fez aqui o encontro da família. Exatamente aqui na minha frente, do meu lado, para encontrar, falar com a sua irmã. Quantos anos o senhor tem e como é o nome da sua irmã? Eu tenho 54 anos e o nome da minha irmã é Francisca. Quanto tempo que você não vê a Francisca? 34 anos. Essa emoção dele, assim que nós chegamos aqui, a filha colocou assim para mim, vocês realizaram o sonho do meu pai. Ele reencontrou a família e praticamente dois anos depois, ele terminou morrendo de forma tão violenta, por causa de uma discussão no trânsito, que ela jogou o carro por cima dele, a polícia está investigando. Foi isso, ele reencontrou a família através da TV Ponta Negra, né? Foi, ele encontrou a família, a TV Ponta... Ponta Negra com a TV Ponta Verde. Foi, foi, lá em Maceió. Ele mais que queria era encontrar a família dele, fazia 30 e poucos anos que ele estava atrás de encontrar. A família já achava que ele não mais existia. E a senhora tem o vídeo, estava vendo aqui comigo agora há pouco, né? Foi, foi. Mas ele ficou muito feliz por ter encontrado a mãe dele, muito feliz mesmo. A gente foi para lá e foi muito emocionante o encontro da gente lá. O que ficou do Cícero para a senhora como esposa? É, só a saudade. Só a saudade. Mas é bom, sempre ali, uma pessoa muito boa, prestativa, muito, muito, para todo mundo. Todo mundo gosta dele, não tem rancor com ninguém. E uma pessoa fazer uma coisa dessa. Mas, tenho certeza que ele vai pagar por tudo que ele fez com o meu marido. Tudo, tudo, tudo. A família está lá muito revoltada, muito mesmo. Eu digo, tenha paciência que ele vai pagar o que ele fez para o meu marido. E alguns familiares ainda vêm de Maceió para cá, né? Vêm, porque eles não estão sem condições. Pegaram ele mesmo sem condições, eles não vêm. Não vêm, não tem condição de vir. É, não vêm. Não tem condições de vir para cá, eles. Eles tinham muita vontade de vir. Daí agora eu estava falando com o irmão dele, eu disse, Maria, eu estou pegando mesmo numa hora que a gente está sem condições. Olha, eu te vi, a esposa de seu Cícero, conversando com o nosso repórter Rogério Fernandes, no velório, o que está acontecendo. A imagem que você está vendo aí, por trás de mim aqui, foi no dia 17 de novembro, 29 de novembro de 2017. Quando ele estive aqui no programa com a filha, a Letinha, procurando encontrar a família que não via há 32 anos lá em Maceió. Desde que ele veio para cá. Encontrou. Conseguimos encontrar. E aí a gente viu o cidadão ser morto da forma tão brutal. Eu continuo dizendo que o cara que fez isso, que já está identificado, deve ir para a cadeia.